Hoje eu vou fugir de casa, vou levar a mala cheia de ilusão Vou deixar alguma coisa velha esparramada toda pelo chão Vou correr num automóvel enorme, forte, a sorte, a morte, a espera Vultos altos e baixos que me assustavam só em olhar Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Venha também Pra onde eu vou? Venha também Pra onde eu vou? Faróis altos e baixos que me fotografam a me procurar Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar O sinal está vermelho e os carros vão passando e eu ando, 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 minha roupa atravessa e me leva pela mão do chão, do chão, do chão, do chão Pra onde eu vou, venha também Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou